Olá amigos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo beleza? Estamos na quarentena e vou aproveitar para fazer um doce de umbu. Mas antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, o canal Triunfo e TV Cultural no YouTube, e quanto mais inscrição, mais ânimo dá para a gente fazer esse trabalho de resgate da cultura do nosso município. Então vamos fazer um doce de umbu. Hoje eu já fiz um vídeo de como fazer a umbusada e também a famosa cachicha. Hoje eu vou tentar fazer esse doce de umbu. Para fazer o doce de umbu, nós temos que cozinhar umbu primeiro, colocar numa panela para fazer o cozimento, para que ele solte a polpa. Então umbu tem que ser assim, umbu verde, não pode ser umbu maduro, entendeu? Umbu maduro não dá certo, posso até que dê certo se eu tirar o caldo, mas o correto mesmo para fazer o doce de umbu é umbu verde ou umbu inchado. Tá ok? E eu fiz o que? Coloquei numa panela, nessa mesma panela aqui, Olha, vocês estão observando, para ferver o umbu, entendeu? Para fazer, para retirar a polpa. Depois que o umbu está com a polpa solta, com água quente, é retirado aquela água e depois espremer para tirar a polpa, fica só os caroços, como vocês observam aqui, só os caroços. Pronto. Temos bastante pé de umbuzeiro aqui na nossa região, que ginga nos municípios que tem mais pé de umbuzeiro, é uma planta nativa aqui da nossa caatinga, e umbu se perde. Então, a gente aqui é com o lar, chegando um pé de umbuzeiro, tiramos umbu e faz alguma coisa com ele. Além de chupar, que é uma fruta bastante saborosa, a gente também faz doces, faz a embusada, a famosa embusada, caixicha, a geleia também. E hoje eu vou usar, eu vou fazer esse doce de umbu, que já tirei aqui, retirei o caroço, está só a polpa. Aqui, olha. Eu vou fazer com rapadura. Tem gente que adossa com, que faz o doce com o açúcar cristalino, o açúcar cristal. Eu raspei a raspadura, fiz aqui, olha, e vou fazer esse doce de umbu, adoçando com a rapadura. Ok? Vamos fazer essa experiência. Como eu falei para vocês, já coloquei, já retirei a polpa. Agora eu vou levar a panela ao fogo, para depois colocar a rapadura, e a gente tem que mexer, mexer, mexer até o fim. Entendeu? Para que a polpa não pegue no fundo da panela. Senão, se eu não ficar fazendo esse processo de mexer até o fim, até o o doce ficar no ponto, ele irá pegar no fundo da panela. Então, é um processo bastante trabalhoso, mas que vale a pena no final. Então, eu vou ver como é que sai o meu doce de umbu. Está certo? Eu vou deixar ele em processo de de geleia, e para finalizar também, como se fosse para corte, cortar o doce. Está certo? Então, vamos aqui para o fogão. Está certo? Então, estou com a panela aqui, vou acender aqui o fogo, vou colocar aqui a panela, deixa eu ver o fogo é esse, e a polpa, já está por aqui, na panela, vou acrescentar agora a rapadura, coloca toda, você pode colocar do gosto que vocês quiserem, entendeu? Tem gente que gosta do doce mais azedinho, outros com mais açúcar, mais adocicado. Então, tenho certeza que esse aqui vai ficar bem adocicado, pela quantidade de rapadura que eu estou colocando aqui, ele vai ficar bem adocicado. Bom, colocado aqui a rapadura, veja aí, aí você faz uma mistura, essa mistura, que tem agora que ser mexido até o final. E vamos ver o que acontece, daqui a pouquinho, a gente volta para mostrar o processo aqui, de fervimento do, da polpa do mu aqui. Tem que prestar muita atenção porque ele começa a borbulhar e pode espanar no rosto da pessoa. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com o doce já bem encaminhado. aqui o doce já está em processo de fervimento, não é? Observe aí, aqui dentro da panela como está borbulhando. observa, assim, não podemos encostar o rosto porque fica espanando, entendeu? E é perigoso pegar no rosto da pessoa e ter uma queimadura. Então, tem que tomar cuidado. Bem, gente, já o processo aqui do doce já está quase na finalização e eu vou tirar um pouquinho aqui porque ele já está em forma de geleia. Olha, para a gente colocar num pão, né? Olha, aqui, olha, desse jeito aqui. Então, já vou tirar e aí a gente vai continuar para ele ficar no tipo corte. A gente vai deixar aqui como geleia para a gente usar no pão, na bolacha, na bolachinha de sal se eu usar a geleia. Pronto, aqui é a geleia. Ok? E a gente vai dar continuidade ao cozimento para ele chegar no ponto de corte. Vamos lá. Aqui. Veja bem como é que está aqui. O negócio é meio pesado. Voltamos porque o doce está no seu cozimento final. Como eu falei para vocês, ele tem que ficar para ficar no jeito de corte, no doce de corte, tem que estar mostrando o fundo da panela que a gente está mexendo. Observe aí, a gente mexe e agora mostra o fundo da panela. Olha, mostrando, olha, então ele já está no ponto de corte. Ok? Então a gente vai finalizar aqui o cozimento dele. Vamos colocar na tigela certo? Então finalizamos aqui o cozimento. Bom, agora eu vou colocar aqui na tigela. Observem. despeja. Está feito aqui o doce de umbu com rapadura. Quando ele esfriar, ele vai ficar no jeito de cortar. certo? Então agradecer a todos vocês por terem assistido o vídeo até o final. E se vocês quiserem fazer um doce como esse aqui, é fácil. Você vai usar só a polpa de umbu e a rapadura ou açúcar branco. O açúcar cristalino, o açúcar cristal, não é? Como você queira fazer. Tem gente que às vezes faz o seguinte, coloca até outros ingredientes. Mas para ficar o natural mesmo, é usar só o umbu e o açúcar. Ou seja, ou com rapadura ou com açúcar branco. Está ok? Muito bem. Muito obrigado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.